Agora, em primeira mão, um exclusivo que dá conta de um escândalo que promete dar muito que falar e que está relacionado então com Sporting, que compra a vitória do Benfica, corrupção no campeonato de handball. Leões subornam árbitros em vários jogos para facilitar a conquista do título, dizer ainda que intermediário levava 2 mil euros a juiz da partida para favorecer as águias. André Geraldes, atual dirigente do futebol apanhado nas conversas, em que coordenava este esquema da batota, dizer ainda que um arrependido confessa tudo ao Correio da Manhã, um especial de 4 páginas para ler com atenção e ao pormenor no Correio da Manhã desta terça-feira, Sporting compra a vitória do Benfica, um escândalo com a corrupção de corrupção no campeonato de handball. Ainda Jorge Jesus à espera de processo disciplinar, no topo o escritor de Sócrates avalia candidato dos ajuízes, no rodapé banho de sangue, em Gaza tensão entre Israel e Palestina. É esta a primeira página do Correio da Manhã desta terça-feira que lhe mostramos agora em primeira mão.